MÚSICA 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 Tem que ser o tempo, o tempo, o tempo que está resgatado por aqui, né? Olha o tamanho da minha cobra! Pega essa porra da... Olha o tamanho da minha cobra! MÚSICA 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 Tchau, tchau. 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 O que é o que é o que é o que é? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.